Música Música O que é isso, cara? É, tá fora, bitch. Agora é busy. É muito difícil Também como o local O local está muito difícil É muito difícil Você vê a cor O local É muito difícil Ele ... Ele ... O que é isso? Ok, isso é um lugar que eu gostaria. E aí... Eu gostaria de aproveitar esse lugar.